E aí, Max! Tem prova a se amar, não tem como lidar Tem prova a se amar, você é meu amor De cima a me botar, de pó, de pó, de pó Eu vou te vergonzar, de água, de pó Eu vou te vergonzar, de pá, de pó, de pó E mano ator, de pó, de pó, de pó Aonde? Não tem jeito, é legal, que dá pra cá Tem prova a se amar, não tem como lidar De lá, eu vou te vergonzar, que é round E o 25 de dar, vem pra morrer Jove o number nze enrolaffer A dança na plusinha, vai tacar na vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Vai pra direita, vai pra direita Vai pra direita, vai pra direita Vai pra direita, vai pra direita E se chegar onde você passa, que é esse lugar de menina Tá bom demais Me tem nada Mesmo quando você vai aprender e também vai gostar Não é uma mão linda, não é gotinha Me achantando de uma galvinha Mesmo quando você vai te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é uma mão linda, não é gotinha Me achantando de uma longa zinha Mesmo quando você vai aprender e fear Talvez você vai aprender ephase Essa é a dança docinha, sua aula, ela tem roupa fresca e muito visual Essa é a dança docinha, sua aula, ela tem roupa fresca e muito visual E a camisinha amarela, só que ela dança e eu enfim É o marrom bombom, nossa é cor, o marrom bombom Nossa é cor, o marrom bombom, nossa é cor, o marrom bombom Nossa é cor, o marrom bombom, nossa é cor, o marrom bombom O tio parou de testar, temido no espaço na hora Me amassa e me beija, me chora, com o joelho Eu tô todo, mora pra ficar, cara, fica alegado Foi casa de fé, eu sou verde, tá gelado Adoro o amor e o caro Você podia ao menos me contar Uma história romântica O nosso amor a gente vem Como não morrer de frio, nos erros do Goiás Mesmo triste, eu só me cheio Vem passar, vem ver, esqueci você Agora é bonita, é bonita, é bonita e é bonita E eu só porque eu amo o você Compreendente o meu amor por você O meu amor por você Não se esqueça em um segundo Eu tenho amor maior do mundo Eu tenho amor de Deus